Música Fala galera, é o Manconsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de Need for Speed Hit Então já para tudo que você tá fazendo, meu querido, te inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o teu like porque é muito importante, adem, moró? Mano, estou eu aqui e o meu 911 Turbo S, pra falar pra vocês, mano, que se vocês não arregaçarem o like aí hoje, pode ser o último vídeo de Need for Speed no canal É isso mesmo, mano, pra sair outro Need for Speed, eu não vou me dingar mais like pra vocês, tá? Porque eu acho que vocês já viram muito também no Need for Speed Hit, então vou tentar aí 3 mil likes Se vocês baterem 3 mil likes, eu estarei postando outro, caso ao contrário, creio eu que será o nosso último Eita, mano, já pensou, velho? Já pensou? Então deixa o like, hein, meu amigo, deixa o like Vamos aqui, então, se vocês não deixarem o like, eu vou fechar com chave de ouro, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó, olha Vamos dar uma olhada averiguada Mano, tem tanto carro, da hora O BRZ eu não fiz ainda, né? O BRZ é um dos carros que eu não fiz ainda O BRZ é de drift, eu acho que é por isso que eu não fiz ainda Deixa eu ver Tem o Firebird, caramba, mano Tem o Nissan 2000 GT Nossa, tem muito carro pra fazer ainda, hein, manos Então deixa o like, deixa o like Porque tem muito carro pra fazer ainda, mano Eu tô suando aqui, igual uma tampa de paleira De paleira é foda, né? Vamos aqui, mano Vou de Mini Cooper O que vocês acham? Nossa, Mini Cooper não, né? Honda Type R Eu não tunei ele ainda Parece ser muito top É um dos carros que eu mais gosto E eu acho que vai dar bom Uai? Foi não? Aí, agora Eu acho que eu comprei dois, hein? Eu acho que eu comprei dois Vamos dar uma olhada aqui Tá com ronquinho bom, hein, velho Tá com ronquinho saliente Isso aqui é carro de Nick for Speed Quem não sabe, hein? Mano, no Underground 2 tinha um Civic Sedan Quem lembra? Não, faz curva não, tá? Eu acho que é porque é dianteiro, mano Pai amado O que eu arrumei? Mas o carro tá bonitinho, hein, velho O carro tá da hora Tá filé Vamos lá, então Tô na ele Porque eu acho que eu vou gastar muito tempo pra chegar lá 152 km Mano, você sabe o que que eu não gostei? Eu posso falar agora o que eu não gostei do Nick for Speed, né? Tem hora, mano Por exemplo, você tá a 140 e poucos quilômetros por hora aqui Mas você não chega rápido no local Você já parou pra analisar? Você chega devagarzinho Como se você estivesse a 80 É uma das coisas que eu não gostei? Outra coisa que eu não gostei também do Nick for Speed Hit Foi toda vez que a gente tá procurado aparecer na tela no meio onde que a gente tá olhando pra pista Eu acho isso Nossa, mano Pensa um trem que já me fez raiva nesse Nick for Speed Hit, mano Pai amado Vamos aqui Carroceria, mano Vamos dar uma olhada Deixa nos comentários aí se você jogou Pô, o que te fez passar mais raiva aqui? E também fala o que você mais gostou O que eu mais gostei, mano Foi ter voltado os carros íncones, né? Dos Nick for Speed e tudo A história também eu achei bacana Só acho que deveria ter tido mais história, né? Porque não teve história, né, mano? 10 episódios e acabou a história Olha que doideira, velho Eu vou colocar esse bagulho aqui, hein? O nego vai me xingar e eu tô que se foda Vamos lá Pera aí, vamos lá Para choquinho Vou colocar esse aqui, né, mano? Vamos fazer homenagem ao Nick for Speed e o Degrau de 2 Apesar que o Degrau de 2 tinha um sedã Mas tá valendo Vamos ver aqui Ó, na época do Degrau de 2 não tinha de posar não, meu irmão Tinha de posar não, entendeu? Não tinha de posar Aê, beleza Deixa eu ver aqui Asas dianteiras, não vou colocar Farolzinho Deixa eu ver se tem um xenon aqui Eu vou plantar um xenon Eita, que bicho é esse? Tá com um probleminha? Mas até que ficou bonito Ficou feio, não Aqui, ó, vou botar esse aqui com o xenonzinho Beleza Beleza Coloquei o xenonzinho Pai bola Vamos mexer aqui no retrovis Retrovisorzinho Pai bola Eu não vou mexer, não Que eu acho o original bonitinho Vamos lá Eu acho que é uma coisa que eu não mexo, mano Você já percebeu? Eu acho que na história do Need for Speed Heat Eu acho que a única coisa que eu não mexi foi retrovisor Ou não Ou eu mexi E não tô lembrado Deixa nos comentários aí Nossa Esse aqui ficou mais vivo, hein Acho que vai ser esse aqui Beleza Já coloquei mais um aqui E vou mexer no para-choque Esse aqui parece ser que vai ficar bonitinho, hein, mano Difusor Aí não tem como mexer no para-choque, não Tá de saca Ih Já garoteou comigo, hein, bebê Garoteou comigo Pô, underground Underground Pô, Hit Tá de sacanagem Ó Pera aí Canão de descarga Vai ser esse aqui mesmo Mano, esse difusor que eu coloquei ficou Ó Uma merda Ah, bom, bom Beleza Nossa, o que que é isso aqui, velho É um boné de abarreta pra cima O mano anda assim, ó Ó Ele anda assim, ó É, que boné pra cima, olha lá É bem É bem isso aqui que você tá vendo Entendeu Beleza Vamos Vou colocar esse aqui, ó É Isso Pra finalizar bonito, né, mano Eu quero ver, mano Se eu não vou finalizar Eu dependo de vocês Só dependo de vocês Já pensou, mano Eu quebro a minha cara Vocês colocam 4 mil likes aí Eu acho que não vai acontecer não Mas Fazer o que? Vou botar umas rodinhas Vou botar umas rodinhas fechadas, hein, mano Vou botar umas rodinhas Nó Nó Vai de BBS mesmo, Zé Vamos de BBS Não dá nada, não Aí, ó BBSzinha fechadona Entendeu? Pro rolê Eu sei que BBS fica mais bonito no Volkswagen Mas eu acho que esse carro aqui merece umas BBS Ó Pera aí Aqui, ela aqui Ah, moleque Vai ficar bonito demais, mano Ó Ela Ela tá linda demais, mano Gostei Beleza Mexi nisso Mexi naquilo Não vou mexer no vidro Não vou mexer no retrovisor Beleza Beleza Não vou mexer em pinça Nem nada Deixa eu dar uma rebaixadinha Pra sentir aquele golinho Nossa, mano Nossa Olha isso Ficou bonito, mano Ficou feio, não Ficou bonito Eu gostei com as BBS Se você gostou Deixa nos comentários aí também Demorou? Bacana Vamos aqui então Futricar Vou colocar aqui, ó Efeitos Vou botar uma suspensão A Pra ele colar mais no chão ainda Nó Engolhou as rodas Engolhou as rodas, bebê Vou lançar um neon aqui Que cor que eu vou colocar ele Não sei ainda Pera aí Deixa eu ver no exterior aqui O que que tem Dependendo do que tiver, né Nossa Esse amarelão Vamos ver Nossa Senhora Capuzão Preto Mano Tem boi não Acho que vai ser esse amarelo aqui, tá Deixa eu ver aqui Esse preto aqui Ó O preto ficou legal Mas O amarelo Eu acho que ficou mais da hora Amarelão, mano Amarelão Seja bem-vindo Vou colocar amarelão Bacana Será que tem nenhum amarelo lá, velho? Vou colocar, Zé Need for Speed Não acha ruim, não Vai te xingar, mãe Não vai me xingar, não Ó, agora os bagulho É bicolor, mano Fogo de artifício Que viagem é essa? Que viagem é essa, meu irmão? Vou botar laranja Não vai correr de noite, pô Tem que ter um leãozão, tá ligado? Beleza Vamos agora Futricar o motor, tá ligado? O motor é calzica Vamos gastar o dinheiro Tudo que nós tem Ó, V8 471 É esse aqui, paizão É esse aqui Não dá nada, não Aí, ó Ó, vira brequim Pá Será que nós vamos conseguir Uma peça hoje com ele, mano? Eu acho que não, hein? Ó Supreminha Pá Aham, moleque É seuzinho, né, mano? Não pode falhar, não Ó Supremazinha aqui também No arrefecimento Pá, moleque Que doido Sou Supremazinha aqui no exaustão Aham Vai ser tudo Supremo Que eu sou moleque doido Já equipei tudo E como vocês estão vendo Aqui do lado, ó Ficou 5.7 9.7 9.8 E 10, mano Caramba Ficou chavoso Vamos levar ele pra night Testar o bichão E ver como é que ele vai ficar, né, nego? Vambora Ó Se liga no amarelão Como não é um laranja Porque nós é zica Que isso? Que decisão é essa, meu filho? Ó Eita Tô sentindo o gás, hein? Tô sentindo o gás Vamos ver se ele é isso tudo mesmo Se ele é essa Coca-Cola toda Lá vai nós, bestado Ó Leãozão laranja Estilo Need for Speed O 10 graus Tá ligado? Vambora Coloquei um difusor maior do que o carro Rodinha BBS Pai Bola Daquele modelo que não faia Vambora Eita, pai amado Só acelerada violenta Ih Esses carrinhos lero lero aqui Vai tudo ficar pra trás, irmão O bicho tá bom de dirigibilidade, hein? Ó Não passou ainda o outro aqui, não Passou na custância Passou custando, hein? Passou custando Vamos ver quantos quilômetros por hora ele vai fazer Caramba, velho O carro tá espertinho, tá? 379, mano Esses carros não passam de 379 no Need, não Mas tá valendo Ele parece que tá na mão, Zé Ó Espertinho demais Tá parecendo aqui esse Cuei, sabe? Ah, sabe? Vambora, nego Sabiá, sabe Sabiá, sabe É top Ó Ó Ó A indecência do garoto Vou acabar essa corrida aqui, mano Rapidão Pra nós ir pra corrida de pressão Tá ligado? Mas parece que tá muito top O carro tá Tá na mãozinha, Zé Tá na mãozinha mesmo Eita Ó o Zomberg Nossa, velho Deu um totó no Zom, mano E não deu nada Caramba Esse é um verdadeiro carro de corrida, irmão Aí, ó Tô bugado, filho Ele faz umas curvinhas gostosas demais, mano Eu ia cortar o vídeo Foi Eu ia cortar os vídeos, mano Mas esse aqui tá Ele tá Esquisito Ó Eita Pensa um bicho que pula Vambora Tá maluco Deixa eu ver essa curva aqui Essa curva é a curva da verdade Ô, louco, mano É a curva que o cara fez, velho Não O carro ficou indecente, mano O carro tá O carro tá gostosinho no azeite Gostosinho no azeite Purinho, Zé Olha aí Isso, senhor Ah Vala-me Deus, rapá O carro tá top Ó o ronquinho Ele não tá com o ronco de V8 Essa buçana não, hein Essa buçana não tá com o ronco de V8, não Tá espertinho, velho Vamos ver se a corrida de pressão Ele vai ser isso tudo mesmo Deixa eu ver Hum, onde é que tá essa corideta Corideta de pressão Nossa senhora Tá longe Tá longe Mas vambora Vou lá, mano Vou lá na corrida de pressão E java outro É, galera Cheguei aqui Os polícia também chegou, Zé E os polícia também chegou Mas vambora O que vocês acham, mano? Vocês acham que esse carro vai dar conta? Se não der E se não dá, mano? Ferrou, hein Se não dá Eu faço só essa Demorou? Deixa o like aí você, mano Não esquece de se inscrever no canal Daquele modelo Cabuloso Tá ligado? Sinistrão Vambora Desculpa aí que eu tava olhando um negócio aqui Sério No WhatsApp A de zap Zap, 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 zap Mano Todo mundo pergunta meu número No meu telefone Nem eu sei Vambora, mano O telefone é novo Tá ligado? O telefone é novo Porque o outro aí Os caras vazou aí Deu ruim, mano Nossa senhora Nem é mais executivo Esse é papo A outra quebrada, mano Vambora Vamos passar o CERON Que o civiqueiro Eu tô sentindo que é hoje, hein É hoje que o civiqueiro Brilha na corrida nível 3, irmão Com o P1 de tudo quanto é lado Ó Ó o civicão, ó o civicão Chupa que é de uva Nossa, rodou Mas aí ele rodou Ele fez isso Ele fez isso Pro outro ir pra frente, mano Sumir na minha frente Filha da sunha Usou a charlatanice, rapá Vambora Vambora Vamos fincar Vamos fincar Vamos fincar Que nós pega Ele vai garotear, irmão Nossa senhora Ele vai garotear Na hora que ele garotear Nós pega ele Só ter calma, mano Só ter calma Tudo é calmado O cara sumiu, viado Bateu Bateu não Bateu não Foi embora, velho Meu pai amado Eu vou me concentrar Em mim mesmo Vou me concentrar Daqui a pouco eu pego Só ter paz Só ter paz Olha lá, ó Garoteou já Garoteou Garoteou nós passa Porque nós é assim Nós é vida louca Nós é vida louca Com o civiqueira Dando pau em P1, irmão Respeita Respeita Porque o civique aqui É sinistro, meu irmão Eita, nós Aí eu entro Lá pra dentro da grama Pra dar um rolê Toma 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 Que eu sou esperto, irmão Eu uso a charlatanice Total mesmo No bagulho Vambora Já demos nele um totó Haja coração Meus amigos Vocês só veem aqui no canal Uma Microsoft Uma das corridas De alta pressão Mais linda do momento É Civic Versus P1 McLaren Eita, nós, mano Já deixa nos comentários Você que tá curtindo o civiqueira E os homens, é É os homens Nossa senhora Eu bati de frente Num caminhão Mas não bati de frente Nos homens Melhor ainda Vambora 70% E nós estamos em prima Eu acho que eu dá pra fugir Nível 3 dá pra fugir E o carro já deu umas avarias Já, mano Vambora, filho Acelera Acelera o barco Acelera que eu tô sentindo Nível 5 nós não tá Nível 5 nós não tá Então, mano Vambora pra casinha Vamos pra casinha E tocar Porque, mano Não vou não Olha lá Os cara tá me procurando aí Mais do que Promoção da Black Fraude Olha isso, mano Você tá maluco Aí, ó Olha lá Ele lá Olha ele ali Viadinho Olha aí, Zé Deixa eu só passar aqui, viu, nego Tamo junto Troca ideia depois Troca ideia depois Depois que eu não tiver procurado mais Ainda tem que nós tomar um café Tomara que seja uma peça, mano Que a gente não esteja usando Sabe? Um Supremo mais, mano Porque, nossa Olha lá, velho Olha lá, mano Eu só tô ganhando essa miséria Desse negócio aí, velho Ah, mas tá valendo, mano Deixem nos comentários aí O que você quer Não esquece de arregaçar o like Porque você está ligado Que se não chegar a 3 mil likes Esse vídeo Acabou Bom? Tamo junto, rapaziada Fiquem com Deus Um forte abraço pra vocês É nóis Valeu E fui!